Boas, para este vídeo eu decidi falar acerca da falácia da pergunta complexa. Eu já vou falar em que é que consiste. Quando nós estamos num debate dialético, um diálogo racional, seja o que for, ou até conversar com o auditório, nós devemos ser o máximo assertivos possível. Nós devemos ser o máximo simples possível. Nós devemos potenciar a compreensão adequada daquilo que cada um diz. Portanto, nós não devemos afirmar coisas complexas quando elas podem ser simples. Ou devemos tentar simplificar ao máximo para potenciar a compreensão. Portanto, a falácia da pergunta complexa consiste em fazer uma insinuação numa forma de pergunta. Ou então abusar da partícula ou da conjunção I. Quando uma pessoa, por exemplo, o realiza esta falácia, já vou dar exemplos que eu tenho aqui apontados, da pergunta complexa, nós queremos que, por exemplo, com o auditório, com a pessoa que está à nossa frente, ou aceita ambas as proposições formadas em forma de pergunta, ou rejeita ambas as proposições, ou ambas as afirmações. Quando uma pode ser aceitável e a outra não. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu passo a citar. Apoias a liberdade e o direito de andar armado. Neste caso, uma pessoa deve dividir esta questão em duas. Se apoia a liberdade, sim ou não, e se apoia, depois disso, o direito de andar armado. Porque se não sou a disser sim, significa que apoia a liberdade e também apoia o direito de andar armado. Quando a pessoa pode apoiar a liberdade, mas não apoiar o direito de andar armado. Por exemplo. E depois, outra questão. Já deixaste de fazer vendas ilegais? São duas questões. Já cometei-te ilegalidades ou já te deixaste disso? Há uma outra frase, há uma outra questão, que também é muito usada em teorias de argumentação, a lógica informal, que é Já paraste de bater na tua mulher? Esta pergunta, além de capriciosa, como é óbvia, ela também poderá ser tida enquanto complexa. Ela deverá ser dividida em duas, pelo menos. Se é, Já alguma vez bateste na tua mulher? Porque se uma pessoa disser sim ou não, seja qual for a resposta, Já alguma vez bateste na tua mulher? Claro que isto envolve também outras falácias. Não apenas a falácia da pergunta complexa. Se uma pessoa disser sim, significa que já parou de bater, mas compromete-se também com o facto de ter batido. Direto ou indiretamente. Se disser não, significa que batia antes e continua a bater, por exemplo. Portanto, às vezes é preciso dividir. Claro que também existe a falácia no sentido de tentar enganar, tentar obrigar a pessoa a comprometer-se com uma coisa, quando nem sempre a resposta tem de ser sim ou não. A pessoa deve desconstruir, às vezes, as perguntas. E, neste caso, já paraste de bater na tua mulher? É óbvio que é preciso dividir a questão. Que é, já uma vez bateu na sua mulher, se a pessoa disser sim, pergunta-se se ainda bate ou se já deixou de bater. Se a pessoa disser não, nem é preciso continuar a questionar. Depois, qual a funcionalidade de defender a liberdade se o livre-arbítrio é uma ilusão? Isto também é uma questão que pode ser dividida. Qual a funcionalidade de defender a liberdade se o livre-arbítrio é uma ilusão? Aqui temos que colocar em causa e definir o que é a liberdade e a necessidade de defender a liberdade, por exemplo. E a questão do livre-arbítrio. São duas questões que devem ser divididas. Questões filosóficas, até. Não apenas para a teoria de direito. Então, qual é a grande questão para a falácia da pergunta complexa? É exatamente aquilo que eu falei inicialmente. Nós devemos, para potenciar um adequado debate dialético, o diálogo racional, nós devemos potenciar a compreensão. E para-se potenciar a compreensão, deve-se afirmar as coisas de forma mais simples possível. Além de evitar as falácias no sentido de enganar, como a falácia vem de faler, que significa enganar, bem já do grego, nós devemos procurar ser o mais simples possível. Que é para potenciar a compreensão. Não só para evitar a falácia da pergunta complexa, como também para evitar precipitações ou falibilidades hermenêuticas, falibilidades ou... nas interpretações que as pessoas podem fazer das coisas. Quanto mais simples uma pessoa tornar, porque se tornar simples e dividir as perguntas potencia a compreensão mútua e até a necessidade de uma pessoa definir adequadamente as coisas. E distinguir as coisas. É um exercício intelectual. que é muito importante para minimizar as incongruências, as deficiências e os conflitos quando uma pessoa está num debate elétrico, quando uma pessoa está num diálogo racional, quando uma pessoa está simplesmente a conviver com outras pessoas. Simplificar as coisas. Se nós conhecemos profundamente uma teoria complexa, nós conseguimos simplificar de uma maneira ou de outra. Conseguimos explicá-la a uma criança, se for preciso. Mas precisamos compreender perfeitamente as coisas e precisamos de lidar com coisas simples. Porque às vezes nós já estamos a tratar assuntos complexos. Se nós ainda vamos colocar questões complexas ou muitas vezes falaciosas no sentido de tentar comprometer erradamente outra pessoa, não será produtivo, não será construtivo e não será positivo. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão filosófica acerca da falácia da pergunta complexa. Se quiserem conhecer mais, claro que é melhor ir ao Google, por exemplo, ou ler livros adequados para o efeito. Portanto, se vocês gostarem deste vídeo, as minhas vidas, no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham o like, porque é importante fazer que cresçam o canal. Subscrevam e cumprimentos filosóficos. E aí, o fivo do seu canal